Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode É só jogar a mão pra cima e chega com mais Se tu ama essa cultura é como eu amo essa cultura Gringo é hip, rock, hip, rock Se tu ama essa cultura é como eu amo essa cultura Gringo é hip, rock, hip, rock Vai que vai, já, amendo aí Ei, ei, satisfação, rapaziada Eu vou abrindo o nome, cara Faço verso pra estabelecer Você sabe muito bem que sou daqui, mano, R.A.P Então presta atenção no que eu vou dizer Você viaja e bate a nave e o cante rima E bate em você, oh Você tá ligado, mano, que o cante já faz a tese Fazendo verso enquanto você viaja na maionese Já era, o meu verso é bacana Foda-se o Dória Foda-se você, meu mano, que viaja na Doriana Oh, não é assim Você tá ligado, ficando quase Falo de manteiga porque você sempre escorrega na base Para com isso Você tá ligado, que é sem treta Talento do cante vindo de outro planeta Então vai, mano, vê se me entende Vindo de outro planeta com a fumaça na mente Igual Planet Ramp Ai, meu Deus do céu Minha janta Trinta segundos, maloqueiro Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Falou até de nave Sabe, rap é meu esporte Eu vou bater a nave Eu fico Rick Você conhece a morte Essa aqui é a parada Aí você se engana Falou de maionese No caso, você entra em cana Porque você sabe que eu vou além Quer falar de maionese E hoje você vai conhecer o Hellman Isso você não entende Direto pro inferno Matando MC de trocadilho Zinho de caderno Seu bosta Otário Você tá ligado Hip Hop É desse jeito Igual o seu produtor Você fica em choque Isso você não entende Pra mim você é platife Viajante sempre te assassina Em cima desse beat Vamos ver o viajante Recomece, filho Na moral, mano Quem não levanta a mão Vai tomar chuva pra cara Na hora de voltar pra casa, hein Rô, 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 rô Aê, cê quer falar de Doriana Só que eu chego pesado E te mato nesse beat Só que pra mim eu sei Que você é um bosta Pode até chamar o Dória Não há político Que apague meu grafite Entendeu? Essa aqui é a minha arte Viajante chega agora E com certeza faz a parte Só que comando a sua parte Cê falou de nave E hoje esse marciano Vai direto pra Marte Aê Só que isso é pior Que o segurança do Walmart Cê não entende Se cê fosse uma TV Não seria smart Seria slim Só que não é slim, cheire De cheire hoje é seu fim Eita bexiga Cante, meu Deus do céu Mata esse menino Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tipo poesia Meu verso é profundo Sabe que De conhecimento Eu já te inundo Falou de Rikimori Você é o segundo Tomar o meu dedo do meio Calma É só paz entre os mundos Aê Aprendi como que faz Cê sabe muito bem Mano que eu sou capaz Aí maluco Aqui já me evite Pau no cu Fala do Gioque Quando produzir Seus próprios beats Morou? Coisa que você não faz Você tá ligado, mano Que eu já tô em paz Até porque em rima Você não constrói Não é Hellman Você morreu, man Então você é o Hellboy Você sabe bem, meu mano Que eu te atiro com um chifre E eu nem vou te zoar muito Sobre seus chifres Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Parou no palácio Mas devia jantar Cante Vamos para a viajante Aí, família Meu Deus do céu Mãos para a Cante É terceiro round Por favor Terceiro 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 Na moral, galera Cês tão fazendo o que aqui, velho? Cês tão ouvindo as rimas aí, família? Ergue a mão que tá ouvindo as rimas aí Terceiro Terceiro Então, mano, é terceiro round, mano Viajante começa, certo? E o bagulho vai... Não, não sei Quem começa aí? Eu achei que era Cante começa! Joga a mão pra cima, família Como que chega junto? Tem que tá bom aqui pra todo mundo Certo, mano? Então, vamos fazer a presa! Pai! Tipo assim, ó Ei, você falou de Marty Meu mano comigo aqui não brinque Porque meu mano aqui eu só sou Marty Se for revolucionário é igual Marty, Luther King Você sabe, bem o meu mano, presta atenção Cut e te acusa Mate Luther King se você conhece É a marca que você usa Só que tá ligado, você vai e volta Igual o Micheling Se você quer ser o rei dessa batalha Então lute, King Você precisa lutar ou eu tiro seu trono Só que cê tá ligado que eu sou mais feroz, me chame de espectro patrono Presta atenção meu mano, vou explicar uma coisa e você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por dois anos, se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra rimar contra você Presta atenção, como que faz? Mano, esse é seu fim Eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer, eu tenho que concordar, isso é verdade Quando um MC não consegue responder, tem que usar argumento de autoridade Isso que cê não consegue, eu tenho que entender o que você é fregão Sabe que eu tô te colachando aqui e olha que é minha primeira vez Pode pôr meu mano, até gostei da sua rima, não vou dar pra lá, vou dar pra lá Sem papo de autoridade, mas sobre o meu nível, alto lá, ei Olha só meu mano, você sabe que meu verso tem muito endereço Eu faço a rima complexa, isso pra mim nunca teve preço Que legal, no seu nível, alto lá, pode olhar no que vem no nacional Ó, tô lá, e você não tá, cê sempre perde, tá ligado mano? Agora eu dou strike, você não vai tá lá, porque você vai trombar contra o viajante Eu vou acessar o Big Mike Muito fácil falar, muito fácil falar, sem engano Ano que vem eu tô lá, só que 19 ainda esse ano Então cê presta atenção, até porque essa é a situação Isso é improvisação, sem alto lá Tola é sua argumentação É, mas pra quem é campeão da casa, você tá gaguejando demais Isso que você não consegue compreender, por isso que você vai tomar uma porrada, rapaz Pra mim você só saber fazer trocadilho forçado, eu nunca vi isso, jamais Mano, desculpa falar, mas cante MC, sinto muito a que jaz Palmas pra essa batalha Vamos lá, escolha um e faça um barulho certo, quebrado Vamos lá, hein Barulho para cima, gigante Viajante Viajante 2 a 1, palmas pro cante, aí família E aí Obrigado.